E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar um pouco sobre Giovanni Palmieri do Santos, lateral esquerdo de 31 anos, que vinha atuando no Bahia e provavelmente será o novo lateral do Cruzeiro. Eu falo isso porque eu tô fazendo esse vídeo num momento em que ainda não saiu o anúncio oficial da contratação, mas já é dado como certo que o Giovanni será atleta do Cruzeiro, já fez exames médicos e tudo mais. E é o nome que o clube buscava pra posição, jogador que inclusive foi indicado por Anderson Moreira, que trabalhou com ele no América. Antes de mais nada, só lembrar que esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Só uma curiosidade familiar, né? Com esse nome aí, Giovanni Palmieri, ele é irmão do Emerson Palmieri, também lateral esquerdo, que atualmente defende o Chelsea. E se eu fosse maldoso, eu diria que a gente tá contratando o irmão ruim da família, né? Mas como eu não sou maldoso, a gente deve pontuar que o Giovanni também tem as suas virtudes. Ele iniciou sua carreira profissional lá em 2010, a serviço do Noroeste, e seguiu no clube até 2012, onde inclusive marcou seu primeiro gol como profissional. Na temporada 2013, ele se transferiu para o Botafogo de Ribeirão Preto, começou a temporada por lá, jogou sete partidas, marcou um gol, e depois foi emprestado para o Guaratinguetá, onde jogou mais nove jogos e também balançou as redes uma vez. Começou a temporada 2014 no Botafogo de Ribeirão Preto, disputou por lá o Campeonato Paulista, teve um bom desempenho e com isso se transferiu para o Criciúma, onde disputou pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela temporada foram 29 partidas pelo Tigre, sendo 26 pelo Brasileirão, e apesar do rebaixamento do time catarinense, o Giovanni conseguiu um bom contrato no ano seguinte, ele se transferiu para o Fluminense, e nesse ano de 2015 ele jogou 27 partidas pelo Flu, marcando um gol. Seguiu no Flu em 2016, foram mais 27 partidas, sendo 14 pelo Brasileiro, muitas vezes como lateral esquerdo, mas eventualmente jogando também no meio campo. E na temporada 2017, ainda com contrato com o Fluminense, o jogador foi emprestado no primeiro semestre ao Náutico, onde jogou 13 partidas e marcou um gol. Com o fim do Campeonato Pernambucano, o jogador estaria de volta ao Fluminense, mas o clube carioca não quis aproveitá-lo, e assim ele foi novamente emprestado, dessa vez para o América Mineiro, que estava ali disputando a Série B, justamente com o Enderson Moreira como técnico, né? E o Giovani conseguiu se firmar na equipe, marcou dois gols em 17 partidas, e ajudou o Coelho a subir para a primeira divisão. Na temporada 2018, novamente com o contrato com o Fluminense, ele jogou emprestado pelo América, atuando em 35 partidas e marcando 5 gols durante todo o ano, sendo que o América não teve grande desempenho e acabou sendo mais uma vez rebaixado para a Série B. Com o final do seu vínculo com o Fluminense, o Giovani se transferiu no início de 2019 para a Ponte Preta, onde disputaria ali o Campeonato Paulista. Ele acabou tendo alguns problemas de lesão, não conseguiu se firmar na Macaca, e jogou apenas 10 partidas pelo time de Campinas, até que apareceu a oportunidade de se transferir para o Bahia, e é importante a gente destacar, não foi o Enderson que levou o Giovani para o Bahia, tá? A estreia do Giovani lá no Bahia foi só no mês de julho, e o Enderson foi mandado embora no fim do mês de março. Então, apesar de ser um jogador que tem uma relação próxima com o treinador, essa transferência especificamente não teve ligação com o Enderson. O comandante do Bahia era o Roger Machado, e inclusive a estreia do Giovani no Bahia foi contra o Cruzeiro, um 0x0 na Fonte Nova. O Giovani era, por vezes, aproveitado na lateral esquerda, às vezes no meio campo, e ele acabou participando de 10 jogos pelo Bahia no Campeonato Brasileiro, e ficando no banco em outras 10 oportunidades sem entrar. Isso até o mês de novembro, quando ele teve uma lesão aí no tendão de Aquiles, e ficou parado até agora em recuperação, tá? O Giovani não joga desde o dia 26 de outubro do ano passado, numa partida contra o Inter. E é justamente esse um dos principais pontos que me faz pensar que não é uma boa contratação. O Giovani não me parece ser um jogador tecnicamente acima da média, ele tem suas qualidades, eu destacaria que ele é muito bom na bola alta, tanto na parte ofensiva, onde ele consegue marcar alguns gols, mas defensivamente ele se vira muito bem nesse fundamento. É um jogador que tem relativa velocidade, um jogador que tem noção de marcação, embora eu considere ele um pouco melhor até na parte ofensiva. E ninguém tá falando que o cara é ruim, um pereba, que não tem qualidade nenhuma. Afinal, ele foi peça importante no América, que subiu pra primeira divisão, ele já foi um jogador de Fluminense também. E eu entendo que o Cruzeiro hoje é um time que está na segunda divisão, e obviamente o nosso nível de exigência tem que ser adequado à divisão que estamos. Mas ainda assim eu não consigo achar nada no futebol do Giovani que faça ele parecer uma aposta mais interessante que, por exemplo, Marcelo Hermes e Patrick Brey. E eu não acho que Marcelo Hermes e Patrick Brey sejam grandes craques, eu não vou nem falar do João Lucas aqui, que é um jogador que, convenhamos, não convenceu. Mas o que o Giovani fez pra se destacar e aparecer como um jogador pra chegar como dono da posição? Eu realmente não enxergo isso. Somando isso ao fato de ser um jogador que vem com um histórico de problemas físicos, não seria uma aposta que eu faria enquanto torcedor se fosse responsável por qualquer coisa. Mas eu entendo, é uma indicação do técnico, o Anderson conhece o jogador, se foi contratado é porque passou no exame médico. Mas eu considero uma aposta com mais chance de dar errado do que de dar certo. Agora é óbvio que enquanto torcedor, já que o camarada chegou e é jogador do Cruzeiro, a gente vai torcer pra que ele jogue pra burro. Que seja o dono da camisa 6, que faça uma grande temporada, nos ajude no retorno à Série A, nos ajude no ano que vem também, já que o contrato que ele tá assinando com o Cruzeiro é até o final de 2021. E a minha expectativa pra laterais nessa temporada é basicamente que sejam jogadores que não vão comprometer o time. Se o Giovani conseguir fazer isso, né, ter atuações regulares aí num bom nível, certamente vai ser um jogador titular. Mas trato como uma grande incógnita, como disse, eu não teria apostado, mas já que veio, irmão, tamo fechado com o Giovani e é todo mundo junto pra fazer o Cruzeiro voltar pra primeira divisão. Se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e que use aí os comentários pra deixar a sua opinião sobre o Giovani e também para sugerir outros nomes ao quadro de Olheiro caso queira. E por agora é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho